Boa tarde, meu nome é Fernanda Sanches, eu moro em Caraíba, Porto Seguro, na Bahia. Eu peço a Rui Costa, a Cláudia Freire, para nos ajudarem aqui. Estou na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Estamos exilados aqui porque a companhia Cabo Verde Airline nos recusa de nos tirar daqui da ilha. O governo da Cabo Verde já disse no decreto que nós podemos sair, mas eles não estão cumprindo com o papel deles de nos tirar daqui. A Ilha do Sal não produz nada, aqui só tem sal e nenhum pé de árvore, você não consegue plantar nada. Então tudo tem que vir de fora. Começou o racionamento aqui. O racionamento só vai durar dois a três dias. Pessoas vão falar, porque eu vim para cá. Ah, não, eu vim para cá, nós viemos para cá quando essa epidemia não estava ainda acontecendo. E o meu voo já era para ter saído há quatro dias atrás. E estamos aqui ilhados, simplesmente ilhados. Não estamos curtindo, não, não estamos curtindo nada. Não temos energia para curtir nada. Aqui a cidade é em euros. A Cabo Verde Airline não está ajudando com custo nenhum nosso. A gente precisa, por favor, que esse vídeo seja divulgado. É hashtag Cabo Verde Airline. E o consulado do Brasil não se está ajudando, mas vocês sabem como é o Brasil. É tudo muito devagar. Aqui tem vários europeus. Eles já estão saindo do aeroporto, já conseguiram, estão saindo, já todos foram repatriados. Estão todos lindos, plenos e maravilhosos indo embora para a nossa casa. Porque eles, o voo veio buscar. Mas a Cabo Verde Airline não quer tirar o voo daqui, porque por questões econômicas. E a gente está aqui ilhado.